Música Esta quarta-feira será mais um dia de muitas nuvens e baixas temperaturas no Rio Grande do Sul. Chove principalmente entre a faixa central e o norte do estado. Nas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina, a instabilidade pode ser mais forte com raios e trovoadas. Em Porto Alegre, a temperatura máxima só chega aos 12 graus. Em São Borja, nas Missões, a máxima também só alcança os 12. Já em Santa Maria, no centro, máxima não ultrapassa os 9 graus. Música Até as 5 horas da tarde, aqui no Largo Glênio Pérez, a população vai poder fazer exames de graça para identificar o câncer bucal. Uma avaliação que dura entre 5 e 10 minutos é capaz de identificar indícios do câncer de boca. Mas a doença também pode ser percebida pelo paciente. Lesões que não cicatrizarem até 15 dias, duas semanas, a gente precisa investigar. Qualquer lesão machucada em pele, em mucosa, por exemplo, uma afta, ela vai cicatrizar em até 15 dias. Passando disso, ela já não seria uma afta, a gente já tem que investigar. O câncer de boca atinge cerca de mil pessoas por ano no Rio Grande do Sul. Pessoas que fumam, tem o costume de ingerir bebidas alcoólicas e, na verdade, pessoas que se expõem ao sol frequentemente, principalmente causas ocupacionais. Quem trabalha exposto ao sol, como operários da construção civil ou agricultores como seu Paulo, tem mais chance de desenvolver o câncer. Por isso, também foram dadas orientações para evitar a doença. Essa exposição solar pode causar também o câncer de lábio, que muita gente nem conhece, né, desconhece. Então, filtro solar labial, fator 30, Bepantol, né, para dormir, para hidratar os lábios. Estava passando aqui, né, e aproveitei, né, achei interessante. Valeu a pena ter feito o exame? Acredito que sim. Está liberado, está tudo bem? Estou liberado, tudo bem. No ano passado, foram feitos 600 atendimentos e quatro pessoas foram diagnosticadas com câncer de boca. Os atendimentos seguem até as cinco horas da tarde.